O Daniel já foi aqui? Não Está bem, como você? Está bom, está bom Espera aí que eu estou aí A gente já veio te buscar Você vai de carona, filho? Olha aqui Olha aqui, filho, a foto Dani Tchau, vamos com Deus Dani, olha para trás Aqui, filho Tchau